O São Caetano não aguentou a pressão, apesar da vantagem de 2 a 0 que conseguiu no primeiro jogo. Nesse segundo, ficou difícil de suportar a presença de quase 60 mil torcedores aqui no Orumbi. E o time do Santos, que venceu por 2 a 0 e se tornou bicampeão paulista. A nossa torcida não desacreditou e lá dentro do vestiário, todos os jogadores, comissão técnica e funcionários, ninguém desacreditou e foi por isso que hoje a gente conseguiu sair daqui com essa vitória. O determinante foi o espírito de luta que nós tivemos desde o início do jogo. Entramos sabendo que precisávamos fazer dois gols e que só os dois gols seriam necessários se a gente não levasse nenhum. E foi isso que a gente fez, graças a Deus conseguimos o título. É muito emocionante, eu sou santista de paixão. Para mim está sendo difícil descrever tanta emoção que está sendo na minha vida. O Santos ganhar duas vezes o Campeonato Paulista diante de um adversário muito importante que é o São Caetano. Lutou também bastante, mereci igualmente o título, mas o Santos fez uma primeira fase maravilhosa. Tem um time também forte, está preparado para duas competições, também a Libertadores. Eu acho que esse sabor desse título tem um sabor realmente muito especial para nós santistas. A Federação Paulista está de parabéns, que organizou o Campeonato Competitivo, que mobilizou muito torcedor para o estádio. Está de parabéns pelo programa Torcedor Família, o que mobiliza as famílias de volta para o estádio. E está de parabéns pelas iniciativas para a segurança em torno do espetáculo de futebol. A Federação Paulista, portanto, é a grande vencedora desse campeonato. Juntamente com o Santos, que fez a melhor campanha em todo o campeonato e foi merecidamente campeão paulista, aliás bicampeão paulista, no ano 2007. Deus sou São Paulino. Não é quem no Brasil não é santista. Lembrando a glória do Pelé, de toda aquela seleção que era o Santos e que agora volta aos pouquinhos. Eu nunca entrei no estádio no momento da glória, ou seja, ver o Morumbi do nosso São Paulo lotado dessa maneira, festejando o campeonato paulista, é um momento que eu nunca mais vou esquecer. É empolgante, né? A empolgação foi muito grande. Imagina os santistas que torceram aí no estado, tinha 60 mil santistas aí. A emoção deve ter sido muito grande para eles. Sou alvinegro da Vila Delmiro O Santos vive no meu coração É o motivo de todo o meu riso De minhas lágrimas e emoção Sua bandeira no máscara é a história De um passado e um presente só de glórias Nascer, viver e no Santos morrer É um orgulho que nem todos podem ter No Santos pratica-se o esporte Com dignidade e com fervor Seja qual for a sua sorte De vencido ou vencedor Com técnica...